Oi gente, o ano novo já começa com um monte de motivo novo pra gente visitar Orlando. Tem sempre muito motivo pra gente visitar Orlando, as atrações que a gente ama. Teve muita coisa abrindo nos últimos anos, teve Guardiões da Galáxia, teve Ratatouille, teve novo show de fogos. Mas 2023 vai ter um monte de novidade e eu trouxe aqui as 10 principais novidades pra você que precisa daquele empurrãozinho pra falar, vou pro Orlando de novo? Será que vou? Acho que vou sim, não que a gente precisasse de novidade, mas elas são sempre bem-vindas. Tem montanhas russas novas no plural, tem shows de fogos novos também no plural, tem muita coisa que não deveria ter indo embora, que vai retornar, enfim, tem muita novidade legal. E antes de continuar falando dessas novidades, se você quer aproveitar muito Orlando em 2023 e quer economizar pra aproveitar ainda mais a sua viagem, gastando dinheiro onde realmente importa pra você, a Nomad, que é parceira do VPD faz tempo, quem acompanha o canal já até conhece, ela é parceira do VPD nesse vídeo também e ela pode te ajudar a economizar na sua viagem. Quem acompanha o canal já sabe que com a Nomad você consegue economizar muito na sua viagem, não tem nem o que falar, é uma matemática simples, a Nomad é uma conta digital que não cobra taxas e você, quando vai comprar o dólar, paga um IOF menor do que os dos cartões de crédito e compra com um dólar mais barato que nas casas de cama. Então você economiza nas duas frentes, juntando tudo você consegue economizar até 10%, e é 10% que você vai poder usar pra gastar em outras coisas que valem mais a pena, aproveitar mais os paques e tudo de Orlando. Pra economizar ainda mais tem cupom pra quem segue o VPD, é só usar o cupom VPDORLANDO, esse cupom mudou, é diferente do cupom antigo, então o cupom VPDORLANDO, pra você ter 2% de cashback fazendo a sua primeira operação até 15 dias depois da abertura da conta. Tá tudo explicado no link que tá aqui na descrição do vídeo, todos os detalhes pra usar o cupom. Então você já economiza na compra do dólar e ainda ganha um cashback pra aproveitar ainda mais. Agora falando que você vai aproveitar ainda mais, essas atrações que finalmente vão chegar em 2023, e algumas a gente tem que falar finalmente, porque tamo esperando faz muito, muito tempo, e eu vou começar falando dessa atração que a gente tá esperando desde 2017, que é a Montanha Russa de Tron. Desde que ela foi anunciada, todo mundo ficou muito feliz, porque é uma atração que já faz muito sucesso na Disney Xangai, todo mundo fala que é a melhor atração da Disney Xangai, e ela tá assim, nesse processo, gente esperando essa atração chegar, faz um tempão. A Montanha Russa de Tron era pra ter aberto pra comemoração de 50 anos da Disney em 2000 e... Vixi... Lá em 2021. Atrasou, eles botaram a atração de Ratatouille ali no lugar, que já tava pronta faz um tempão, e a gente continua esperando, continua esperando. A Disney ainda não deu uma data exata, mas deu uma coisa que eles adoram dar, é uma estação de quando ela vai abrir. Então agora a gente sabe que a atração de Tron finalmente vai abrir na primavera de 2023, ou seja, entre março e junho. Vai tá pronta pras férias de julho, quem planeja viajar nas férias de julho vai poder curtir essa atração. Ela vai dar uma modernizada muito necessária na Tomorrowland, né, que tá precisando dessa repaginada, vai ser uma edição muito bem-vinda no Magic Kingdom, e com certeza vai mexer na dinâmica do parque. Mas aí a gente vai entender como é que vai ser isso, pra explicar pra vocês, pra ver como que muda a estratégia do parque, o que vai mudar no roteiro do parque, a gente vai ver todas essas novidades pra poder trazer pra vocês também. Mas por agora a gente já pode ficar muito feliz que finalmente tá chegando. E também no Magic Kingdom em 2023 a gente vai ter a volta do Happily Ever After. Quando a Disney anunciou o fim do Happily Ever After, que era o show de fogos do Magic Kingdom, eles falaram que o Disney Enchantment ia entrar pra comemoração de 50 anos, e que o Happily Ever After não ia voltar depois disso, que ia ser um novo show. Mas talvez, porque eu sei lá se o Disney Enchantment, assim, não encantou tanto quanto previsto pela Disney, né, o pessoal não gostou tanto. Eu até gosto desse show, acho que ele é pior do que os outros, mas é um show bonito também. Mas a Disney anunciou na D23, um evento que eles fazem, que eles fizeram no ano passado, eles anunciaram a volta do Happily Ever After. Não tá super claro se é a volta só da música num novo show de fogos, ou se é a volta do show de fogos antigo. Mas acho que de qualquer jeito a gente sai ganhando, porque a música é maravilhosa, ela é muito emocionante, e eu acho que a Disney não ia botar a mesma música pra fazer um show de fogos pior, isso seria uma atitude estúpida, e a gente confia que a Disney não ia fazer isso, né. Então, de todo jeito, tô muito animada, a gente não tem uma data certa de quando o Happily Ever After vai voltar, mas a gente sabe que o Disney Enchantment vai ficar até o final de março, então em qualquer momento depois disso a gente já fica na expectativa pra volta do Happily Ever After. E é assim que a Disney der datas pra gente, eu conto aqui também. E o outro show de fogos que também vai ter de novidade em 2023, esse me pegou um pouco de surpresa, eu não tava preparada, não estou preparada até agora, não sou pronta pra dizer adeus, é que o Harmonious no Epcot vai ser substituído por um novo show. Esse show vai ser parte da comemoração de 100 anos da Disney Company, que vai permear todos os parques, vai ser principalmente na Califórnia, mas vai permear todas as Disney, e sobrou justo pro Harmonious. Tão lindo, botaram aquele negócio gigantesco lá pra fazer o Harmonious, e poxa, deu certo, a gente duvidou muito quando viu aquele troço no lago, mas ficou tão bonito, agora vão tirar o Harmonious pra trazer um novo show especial de comemoração dos 100 anos. Nessa campanha que vai chamar 100 Years of Wonders, não tá claro se depois o Harmonious volta ou não. Vamos ver se eles vão tirar aquele troço do lago ou não, porque se eles tirarem, acho que eles não vão falar, ah, não, vamos botar de volta. Será? Ai, não tô pronta, eu quero que eles mantenham. De qualquer forma, a gente sabe que em 2023 vai ter um novo show por aí, voltando ou não o Harmonious depois. 2023 vai ter esse novo show, que a gente ainda vai saber mais detalhes sobre eles ao longo do tempo. Vamos ver quando a Disney vai soltar, e a Disney adora segurar os detalhes, então eu vou contando as novidades, mas sempre tem uns buracos faltando aí, que quando a Disney tapar esses buracos eu conto pra vocês. Também no Epcot vai chegar finalmente a experiência de Moana, que tá sendo construída lá um tempão. O Epcot tá passando há vários anos por uma transformação muito grande, muita gente reclama das obras que estão rolando lá, mas muita gente reclama quando não tem obra, quando não tem novidade. Então eu acho assim, essas obras foram necessárias e estão trazendo novidades muito legais. Olha Guardiões da Galáxia, vai dizer que não valeu a obra? Lógico que valeu. Essa nova experiência que chama Journey of Water, inspired by Moana, então jornada na água, inspirada por Moana, não vai ser nem uma atração, é uma experiência, e mesmo assim, mesmo não sendo uma atração, sendo só uma experiência, só uma experiência, tá demorando um tempão pra ficar pronta. Ela foi anunciada em 2019, atrasou ali, e agora ela tá prevista pra só final de 2023. Então tá prevista pra chegar em 2023, se a Disney não der uma de louca, né, tá previsto. Eles falaram final de 2023, até Tron vai chegar antes, mas a experiência de Moana também vai chegar em 2023, mas pro fim do ano ainda sem dar tesá. Tô falando se a Disney não der uma de louca, porque ela deu uma de louca em 2022, fingiu que não tinha dado um prazo pro restaurante de Toy Story, acabou 2022 e cadê o restaurante de Toy Story? Virou novidade pra 2023. Então Roundup Road & Barbecue também é uma novidade que foi anunciada há muito tempo, depois de muitas esperas, depois de muitos atrasos, depois da Disney falar que ele ia ser lançado até o final de 2022 e simplesmente esqueceu. Agora ele tá previsto pra ser aberto em 2023. Dizem que na primavera, vamos ver o que que vai acontecer, se a Disney vai manter, se ela vai soltar uma nova data. Pouco comprometimento, tô sentindo aí com as datas do Roundup Road & Barbecue. Gosto tanto de Toy Story, uma área tão linda. Restaurante, gente, dá uma repaginada lá, mas em 2023 a gente deve ver ele aberto, até porque senão vai ficar feio. E falando em restaurante, a gente vai ver também em 2023 a volta de experiências com restaurantes da Disney muito queridas que estavam fazendo muita falta. A principal delas é a volta das princesas no Cinderella's Royal Table. A experiência de ir no Cinderella's Royal Table não é completa, perde muito se você não tem ali as princesas indo nas mesas, interagindo com as pessoas. É parte do que as pessoas querem viver quando vão comer dentro do castelo, né? E a partir de 28 de fevereiro, finalmente as princesas vão estar de volta no Cinderella's Royal Table. Já estava mais que na hora, a Disney tem voltado aos poucos com algumas dessas experiências mais interativas com personagens e finalmente o Cinderella's Royal Table, que é uma das principais, vai estar da forma completa de volta. E o Chef Mickey's também, que é outro restaurante super popular, que já está com os personagens faz tempo, vai voltar a ser buffet. A partir de 1º de março de 2022, ele volta a ser buffet como ele era antes de 2020, enfim, de todas as mudanças da pandemia. Ele vai voltar naquele esquema de antes. Outra novidade esperada para a Disney é o fim da reforma no Epcot. Como eu falei, muita gente reclama dessas obras todas acontecendo no Epcot. Eu acho que elas são muito necessárias, mas já está durando um tempão. E a Disney anunciou em um determinado momento de que as obras deveriam ser finalizadas até o final de 2023. O projeto que eles anunciaram no ano passado é bem diferente do projeto original, mas mantém muitas das coisas muito legais que eles anunciaram inicialmente. E também já tem várias atrações que já abriram, como eu falei, Guardiões da Galáxia, tem Ratatouille, o Connections Café, o Connections Eatery, que já está lá também como parte dessa transformação, que deve ser finalizada até o final de 2023. Então, sem tanta certeza aqui, mas a gente espera ver isso. Finalizando, chegando bem próximo do fim, o parque achando ali a sua nova rotina. Não sei se com um show novo provisório, com um show novo permanente, mas o Epcot é sempre o Epcot e agora ele está ainda mais legal. E com essas novidades ele vai ficar ainda mais legal. Sem reforma, então, vai ficar show. A Universal também vai trazer muita novidade. A Universal gosta de trazer novidade, já sim, contando bastante para a gente desde o primeiro momento. Na verdade, nesse caso, não vou dizer que eles trouxeram bastante desde o primeiro momento. Quando a atração de Shrek fechou, todo mundo viu que os tapumes que entraram no lugar eram tapumes dos Minions e todo mundo ficou imaginando que chegaria uma nova atração de Minions. A Universal agora confirmou isso, já contei até em um vídeo de notícias aqui, que vai sim ter uma nova atração de Minions no parque. E toda aquela área do parque vai passar por uma repaginada para entrar nessa temática de Minions. A nova atração vai ser um jogo interativo, que vai chamar Minions Villain Con... Minion Blast... Minions é Minion Con Villain... Villain... Minion Blast. Que vai chamar... Que vai chamar Minions Villain Con Minions Blast. Vamos pensar num apelido aí, porque esse nome vai ficar puxado para eu ficar falando nos vídeos. Então, a gente precisa encurtar, dar um apelido aí. Se você tiver uma sugestão, a nova atração dos Minions está ótima. Esse jogo interativo está previsto para inaugurar no parque no verão de 2023, ou seja, entre algum momento de junho e setembro. Eu acho que mais para o começo, porque eles devem querer aproveitar a onda das férias de verão, mas vamos ver o que eles falam. E o SeaWorld, que não para de lançar a montanha-russa, que está nessa mania de toda hora trazer uma montanha-russa nova, essa mania que a gente acha ótimo. Eu adoro essa repaginada, essa transformação do SeaWorld. E em 2023 também vai ter montanha-russa nova. Em 2022 eles lançaram Icebreaker, e agora em 2023 vai ter uma nova montanha-russa inspirada no surf. Vai chamar Pipeline the Surf Coast, e ainda não tem data para abrir, mas quando eles derem mais detalhes a gente conta aqui. Pelas imagens de divulgação, eu já acho que vai ser bem legal. Eles capricham, eles estão aprendendo a fazer muito bem montanha-russa. Já faz muitos anos que o SeaWorld aprendeu a fazer muito bem montanha-russa, então com certeza vai ser outra muito boa. E o Busch Gardens também vai trazer novidade. Eles trouxeram a Iron Guise em 2022, e agora eles vão trazer uma nova atração, que vai chamar Seringat Flyer. É tipo uma balançona bem radical, que só a imagem já está com a minha labirintite. Imagina a atração em si. Uma balançona com uns pêndulos assim, que chega a velocidade de 109 km por hora, e a altura de 41 metros. Um balanção, pensa isso. Essa nova atração também está prevista para chegar na primavera americana, ou seja, entre março e junho de 2023. Quem gosta de Disney fica craque nas estações de ano dos Estados Unidos, né? Porque ele só solta a estação do ano para a data de lançamento. Essas são as 10 principais novidades de Orlando em 2023, mas só as coisas antigas já tem motivo de sobra para a gente visitar Orlando. Agora com essas novidades vai ficar ainda mais legal. Me conta se você pretende conhecer alguma delas, se você quiser mais detalhes, e a lista completa está tudo lá no blog. Se você quiser usar a Nomad para economizar mais na sua viagem, também vou deixar os detalhes todos na descrição. Não esquece do cupom também, para você ter o seu cashback. O passo a passo está todo explicado nos links da descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e me conta o que mais você quer ver aqui no canal em 2023, que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!